Fim de ano, véspera de ano novo, carnaval chegando, os felas e as felas querendo secar pra dar aquela estralada no shape. Porém, todo mundo continua sendo assombrado por um mesmo problema, o fantasma do cutting, vamos dizer assim, que é o estresse, meus caros felas. Você quer evitar brigar com todo mundo, dar até bicuda no cachorro na ceia de natal e não quer sair na mão com os parentes no meio de uma discussão sobre política, mesmo estando em cutting? Então, meus caros felas, assiste aqui com a gente até o final, não chuta o cachorro e sem mais enrolação. Então, vamos nela! E aí, felas? Se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Carvalho e se você já é old school aqui do canal, estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que vai servir pra grande maioria de vocês Ou pelo menos pra quem alguma vez na vida já tentou fazer uma dieta restritiva pra pôr aquele shape de alumínio Mas antes disso, já puxa logo aquela vinheta clássica Meus manos, esse vídeo que tá sendo oferecido pela nossa digníssima Power Suplementos Que tá trazendo pra gente aqui como destaque o nosso pré-treino Devaster Que tá revolucionando o mercado de suplementos E o melhor desse pré-treino é o que eu falo em todo vídeo Que eu insisto em dizer aqui pra vocês Que é um pré-treino que não chega a dar aquela taquicardia que incomoda Que tira o rendimento do treino Me chama muita atenção porque é um pré-treino que eu consigo utilizar Tem treinos que vai ter o cardiovascular muito pegado Que é o caso do Jiu-Jitsu E eu consigo terminar o treino do mesmo jeito que eu comecei ele Sem aquele mal-estar que eu costumo ter com outros pré-treinos E o melhor que vocês podem encontrar nas melhores lojas que estiverem perto de vocês Meus manos, quando a gente aborda um assunto amplo assim como o estresse no cutting É importante a gente pontuar antes alguns aspectos que influenciam negativamente nisso Antes da gente falar sobre mecanismos e soluções E pra isso a gente vai separar aqui em três tópicos Que vão ser, obviamente, treino, dieta e hormônios e demais drogas Ressaltando que quando a gente fala de hormônios e drogas Não necessariamente serve só pra felas hormonizados Mas também pra naturais e tanto pra homens quanto pra mulheres E pra você fela ansioso que já tá aí salivando e bolado com o tempo do vídeo Eu vou citar aqui os pontos que vão ser abordados aqui rapidinho E o tempo do vídeo que eu vou tá falando deles vai tá aparecendo junto aqui embaixo E pra começar, se tratando do primeiro ponto, treino É importante a gente destacar alguns aspectos que podem trazer essa variação negativa no humor E são eles falta de treinamento, treinamento em intensidade muito baixa Ou até mesmo excesso de treino E já quando a gente aborda dieta, nutrição, etc Acaba a gente destacar aqui alguns pontos como a ausência de uma quantidade boa de fibras na dieta Volume de comida muito baixo, o que costuma acontecer muito em dietas cetogênicas Ou até mesmo em algumas low carb Quando o fela simplesmente decide cortar tudo Déficits além do necessário e excesso de estimulantes E finalmente, quando a gente for falar sobre hormônios, drogas e as suas influências Cabe ressaltar o efeito de algumas drogas em específico Além do impacto do uso inadequado de alguma delas Antidepressivos, ansiolíticos, anorexígenos, consequência de anticoncepcionais, etc E enfim, treino Quando a gente fala de treinos, meus manos É importante a gente destacar aqueles efeitos que já são bem conhecidos do treinamento Que vão desde a neuro e angiogênese Que são, respectivamente, a síntese de novos neurônios e de novos vasos sanguíneos Não só no cérebro, mas em todo o corpo Até a proteção dos neurônios já existentes Passando pelo aumento do fluxo sanguíneo cerebral Chegando a sinalização de vários neurotransmissores Destacando a endorfina, dopamina, glutamato, noradrenalina, serotonina, etc Seja pelo melhor funcionamento do hipocampo, meus manos Que é um centro responsável pelas nossas emoções Otimizado por vários fatores, como a secreção de BDNF e do IGF-1 Que além de deixar a gente doar, cheipado também, traz melhorias cognitivas O treino é uma ferramenta que traz muitos benefícios E a quantidade muito baixa desses treinos Faz com que a gente não consiga extrair o benefício que eles podem trazer Assim como treinos em intensidade muito baixa Podem trazer as consequências da frustração, da quebra de expectativa Da mesma forma que treinos em excesso Principalmente com abuso de estimulantes Podem fazer com que haja uma sobrecarga de estímulos Em determinadas regiões do cérebro Causando um efeito totalmente oposto ao que a gente está buscando E é justamente em cima desses pontos que a gente diz que Aquele treino sem vergonha que você faz lá na sexta-feira Para chegar com o braço estralando no rolê Não vai fazer valer a grana que você gasta na academia Assim como aquele wad que você faz lá na sua academia de crossfit Quando você vê o bacon estralando e sobrando na calça Não vai alinhar a sua mente E a pior escolha que você pode fazer no meio de um cutting É cortar mais ainda os macronutrientes Para compensar os dias de treino que você não tem ido E uma frequência de três sessões de treinamento semanais Já é algo que vai ser capaz de te trazer todos os benefícios dessa estimulação Sem te colocar no risco de sobrecarga E obviamente sempre compensando com os macros De forma que quanto mais longo e menos brusco for o seu cutting Apertando ali só nos momentos que for realmente necessário Mais saudável vai ser o seu psicológico E o melhor sem atrapalhar o seu resultado final Até pelo contrário Destacando aqui meus manos o maior segredo dos profissionais mais bem sucedidos Não é o fato de eles fazerem as coisas de um jeito muito melhor que os outros Ou de um jeito muito mais intenso Mas sim de uma forma que eles consigam sustentar constantemente e por longos períodos E o treinamento em excesso devido basicamente ao período de recuperação Que é necessário entre as sessões Pode causar um estresse metabólico De efeito oposto ao esperado Que pode refletir de várias formas Prejudiciais a nossa mente e aos nossos objetivos E existem algumas formas de a gente compensar esse excesso de treino E bem válidas por sinal Porque eu reconheço que durante um cutting Às vezes a gente acaba pensando que quanto mais eu treinar melhor O que não deixa de ser verdade em partes Mas isso não se trata de chegar todo dia lá fazendo agachamento pesado Levantamento de terra treinando com carga alta pra caramba Levantando até caminhão e achar que isso vai ser sempre sustentável Isso é até mesmo para indivíduos que são fortemente treinados A periodização é fundamental Quem dirá para esses fielos que estão querendo só botar o shape ali Deixar o shape alinhado no esquema E meus manos, se a sua cabeça não te permite manter repousos maiores Durante um cutting de um ou dois dias off Seja devido ao efeito negativo do aumento das catecolaminas Que vão vir pelos cabos baixos Que às vezes pode de fato deixar a gente um pouco ansioso ou irritado Uma ideia bem válida é colocar algumas sessões de cardio Entre os treinamentos principais da semana Como um tipo de treino regenerativo Se não tem paciência para cardio ou para ir na academia em algum desses dias Guarda energia para aquela bimbada braba Põe o samango para cantar que já está bem válido Uma semana com três dias de treino com peso E dois dias com sessões de cardio Já é uma estratégia excelente para essa finalidade É só evitar estimulante a partir de determinado horário Tomando aquele banho esperto depois de chegar em casa E consequentemente tendo noites melhores de sono Que já é uma ótima forma de manter uma frequência muito boa de treinamentos E mantendo a cabeça alinhada Eu imagino que para alguns felas pode ser difícil manter três sessões de treino na semana Dependendo da rotina Obviamente é possível manter um cutting com isso ou até menos Embora não sejam mais adequados Qualquer exercício de fato é melhor do que o sedentarismo Porém meus manos quando a gente entra na recomendação Que a gente acabou de falar aqui como um mínimo razoável Se a gente for desconsiderar os cardio É se tratando de quadros otimizados É que a gente está falando agora de performance E diretamente ligado nesses pontos A gente entra na questão da dieta Meus manos Basicamente reduzir os macros nunca deve ser a primeira escolha Caso vocês queiram mexer no saldo calórico do dia Ou seja Se você quer fazer o seu cutting Você quer ter um déficit calórico bom ali A primeira escolha sempre vai ser fazer aqueles ajustes ali nos treinos Na quantidade de cargos ou de exercícios extras Depois disso só que a gente mexe nas quantidades da dieta E a gente faz isso dessa forma porque alguns fatores muito importantes da dieta Que devem ser mantidos ao máximo Que são ali especialmente ligados ao psicológico São É sempre vantajoso manter uma quantidade boa de fibras na dieta Que vai causar um aumento no volume de comida Trazendo uma maior sensação de saciedade O que como causador disso e de vários outros benefícios Se destaca a distensão das células do trato gastrointestinal A gente tem redes de nervos em volta desses órgãos E algumas células especializadas nesses próprios órgãos Que atuam na síntese e secreção desses neurotransmissores E é o que vai trazer aquela sensação de bem-estar Você vai falar que você nunca se sentiu exorcizado Depois que você mandou aquele rango gigante E ficou calminho e calminho E uma forma de manter os macros controlados ali Mesmo com volumes grandes de comida É justamente essa Manter a ingestão de fibras sempre ali presente Boas quantidades que vai fazer esse papel de distensão do trato gastrointestinal Além de atuar de outra forma que eu digo até Que é tão importante quanto para o humor Que é a manutenção de um bom ambiente Para as bactérias intestinais E dos movimentos peristálticos É meus manos, esse assunto tem vindo muito em pauta ultimamente Que é a importância da microbiota intestinal E quando se fala de prebióticos É justamente disso que se trata São alimentos que criam um ambiente propício Para essas bactérias benéficas se proliferarem E carboidratos que a gente não consegue digerir São as melhores escuras E é justamente por isso que a gente está cansado de escutar Que folhas, vegetais e alimentos integrais São excelentes escolhas como fonte de fibras Pois é, meus manos As coisas vão muito além de um simples controle de índice glicêmico A celulose desses alimentos, por exemplo Funciona muito bem dessa forma Porra, Fela Aí também não, né? Mas é integral, mano Enfim, não vai comer folha de papel Achando que vai ser bom pro humor, seu Fela Sem Vergonha E se tratando de macros, meus queridos e minhas queridas Felas Cair demais as quantidades para acelerar o seu cutting Comer pouco demais traz prejuízos Não só para o próprio progresso do seu cutting Mas como o título do vídeo já diz Principalmente para o humor Lembrando sempre que muitas reações básicas do nosso corpo Precisam de glicose para poder acontecer E eletrolitos Não vai zerar sal para ficar sequinho, hein? Seu Sem Vergonha Obviamente essa glicose pode vir de outras fontes Sem ser carboidratos Mas para a grande maioria dos Felas Com uma rotina que tenha tarefas Que exijam raciocínio e concentração De uma forma no mínimo razoável Uma dieta restritiva em excesso Não cumpre os requisitos Para que o corpo se adapte à gliconeogênese E funcione de maneira otimizada O que vai trazer como consequência primária Desânimo, apatia, cansaço E até mesmo ansiedade, desatenção E frustração em alguns casos Além de ficar com aquela famosa Pancinha de cocô Porque com falta de peristals e de eletrolitos A privada sente até saudade É como se fosse um sistema de injeção eletrônica inteligente Num carro Que ele diminui a potência do motor Quando o combustível está baixo E o nosso objetivo, principalmente no cutting É sempre manter a potência desse motor Que a gente chama de corpo A mais alta possível E para ilustrar aqui para vocês Eu vou colocar um antes e depois De um grande amigo meu de infância Marcola Que eu tive o prazer de orientar nesse caminho Que terminou um cutting de dois meses e meio Variando ali entre 120 a 150 gramas de carboidrato por dia Nos últimos dias Sem cair mais do que isso O que é uma quantidade que muita gente costuma Até mesmo começar muitos planos de cutting Foi uma estratégia extremamente sustentável E leve para o psicológico E se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando Como foram tomadas as decisões nessa evolução E qual foi o caminho que a gente percorreu Já deixa aqui embaixo o like no vídeo Que deixa o mano de touca estralando de felicidade E não esquece de comentar ali embaixo pra gente Mantendo meus queridos Um volume de comida razoável Com bastante fibra E não caindo os macros além do necessário Para não interferir na eficiência metabólica A gente consegue também muitos micronutrientes Que além de manter a distensão do trato gastrointestinal Que a gente falou antes E manter o ambiente propício para a nossa flora bacteriana Influencia de um jeito muito positivo também O nosso sistema imunológico O cutting Um momento de déficit calórico Não é um momento pra estar com o imunológico debilitado Eu já presenciei meus irmãos Vários e vários casos de felas Que ficaram doentes justamente nesse momento E no fim das contas Tudo virou uma bola de neve Tanto física quanto psicologicamente falando E pra finalizar esse ponto Cabe lembrar que as refeições livres Elas vão ser ótimas pro psicológico Principalmente devido a ação da grelina Mas o abuso delas durante um cutting Vai ter um impacto bem negativo Tanto na desensibilização do corpo A essa grelina Que é que ela age num sistema de recompensa Quanto na ingestão de bactérias Que podem ser prejudiciais da gente Ou se tá achando que o chapeiro Não coça o saco Hora nenhuma Quando tá preparando o seu rango Se pediu aquele hambúrguer lá com queijo prato E tá chorando gorgonzola Não é a criança do McDonald's Que tá chorando alto Não, seu safado É a sua flora intestinal mesmo Sempre que possível Faça você mesmo E casa suas refeições livres Seu bolso e seu imunológico agradece E meus queridos e minhas queridas felas Como terceiro ponto aqui Que aborda hormônios Anticoncepcionais Fármacos em geral Ansiolíticos Antidepressivos E outras drogas Assim como algumas síndromes também Ia deixar o vídeo gigante Caso eu tentasse falar desses aspectos E um jeito bom Eu vou deixar como segunda parte Desse daqui Que vai ser um dos próximos vídeos Eu sairei no canal também E pra fechar essa primeira parte Meus manos É muito importante a gente destacar Que mesmo tomando todos esses cuidados Ninguém tá isento 100% Desses problemas Porque essas medidas Só influenciam na forma Que a nossa reação natural A alguma situação externa Vai ser amplificada Só vai ditar se a forma Que a gente vai reagir Aquele fera lá Que deu aquela secada Na nossa mulher Vai ser só pensar A gente é zica mesmo Ou se vai ser Quebrar uma cadeira de praia Na cara do indivíduo As coisas que incomodam a gente Vão continuar incomodando Mas é fato que tomar esses cuidados Que foram ditos no vídeo Vai fazer a gente conseguir Otimizar nosso autocontrole E vão servir de apoio Para aqueles que buscam Se tornar pessoas mais serenas E ou que estão em tratamento Ou terapia Ou alguma coisa do tipo Se o seu problema com estresse É crônico Já te persegue há tempos E tá trazendo prejuízo Na sua vida Eu aconselho fortemente Que você procure um acompanhamento Especializado Busque um psiquiatra Pra te dar aquela força Um psicólogo Pra ajudar a decifrar As coisas da sua cabeça E procure ser o mais aberto Possível com esses profissionais E numa comparação simples Meus manos É como funciona um computador Com essas dicas aqui A gente otimiza as peças De um computador O hardware E já o trabalho Com esses profissionais É como se fosse reconfigurar Todo o sistema operacional A forma como tudo funciona A partir dessas peças O software E só o trabalho em conjunto Que vai trazer a harmonia Que vai permitir Que a sua cabeça insana Permaneça em paz Nesse mundo doido Que a gente vive E é isso Meus manos Eu espero muito Que vocês tenham curtido o vídeo Que eu possa ter ajudado vocês De alguma forma Já manda pra aquele amigo seu Que todo carnaval Quer ficar no shape Mas vira um bicho raivoso Quer sair na mão Com todo mundo E empata o rolê Da galera turda E pra aquela amiga sua Que fica triste Quando tá em restrição Enche o rabo de cana Pra compensar E dar trabalho Pra todo mundo Se não é inscrito Já aproveita E se inscreve aí embaixo Pra continuar recebendo Os próximos vídeos Deixa aquele like monstro Pra gente Que além de deixar O mano de touca Estralando de felicidade Pra vocês é só um clique Enquanto pra gente aqui Criadores de conteúdo É uma coisa valiosíssima Que além de mostrar Que vocês tão gostando Do material Faz o YouTube Ajudar a gente Na divulgação Então fica assim Um grande abraço Do Manopsycho Um beijo no coração De cada um de vocês Tamo junto E vamo nessa Um beijo no coração 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 Um beijo no coração